O feriado prolongado da Semana da Pátria oferece uma oportunidade para aproveitar as opções de lazer no interior ou em outras cidades. Para conferir a grande movimentação de entrada e saída de Manaus, o portal D24AM conferiu os principais terminais de passageiros na véspera do feriado, dia 4 de setembro. Na rodoviária, o fluxo de passageiros se elevou por conta da realização do 28º Festival da Canção de Itacoatiara, município a 278 quilômetros da capital. O mesmo acontece na barreira rodoviária federal, que registrou tráfego normal. Segundo os agentes rodoviários, o movimento é comum devido a residências localizadas depois da barreira. O movimento se conta normal aqui na estrada, devido aos moradores da residência daqui da estrada, está normal ainda o fluxo. Pode melhorar o fluxo a partir de amanhã, que esteja aqui por causa do feriado. Mas por enquanto está normal o fluxo de veículos, só o que estão passando para cá, o que moram para cá, essas mediações daqui da estrada. A partir das 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã, esse fluxo já começa a prolongar por causa do feriado, porque é prolongado. Agentes da Agência Reguladora de Serviços Concedidos do Estado do Amazonas ajudam na movimentação de táxis e transportes de passageiros, que continua normal, mesmo com o feriado próximo. Já no porto do Ceasa, aumentou em 40%. No aeroporto internacional Eduardo Gomes, foi registrado um movimento superior a 15%. Não há registro de voos cancelados ou em atraso.